Chego em casa, venho falar com a brisa e me deparo com o que? Com isso. Todos os tapetes do banheiro destruído. Todos. Ei! Tô falando com você, não adianta fingir que tá dormindo não, viu? Não adianta fingir que tá dormindo. Brisa, brisa, fingida. Para de fingir que tá dormindo, brisa. Para de fingir que tá dormindo, só pra não levar bronca, viu? Brisa, por que você destruiu os tapetes, brisa? Por que que você fez isso, brisa? Hã? Por que que você destruiu todos os tapetes do banheiro, brisa? Não deixou um pra contar a história. Por quê? Hein? Ah, brisa. Ah, brisa. Tô falando com você, brisa. Olha pra mim. Olha pra mim, brisa. Por que que você fez isso, brisa? Você é destruidora. Você é destruidora de tapete, brisa. Brisa, tô falando com você, brisa. Olha pra mim. Olha pra mim, brisa. Por que? Hã? Quem foi que fez aquilo ali? Quem foi que fez aquilo ali? Quem foi? Quem foi que fez aquilo ali? Fala pra mim quem foi que fez aquilo, brisa. Conta pra mim quem foi que fez aquilo, brisa. É bonito aquilo? É feio. Você vai fazer de novo? Hein? Vai fazer de novo? Hã? Vai fazer de novo? Vai fingir que tá dormindo de novo? Safadinha. Tchau. Tchau. Tchau.